Mini ovo de pote aí para vocês, espero muito que vocês curtam. E olha aí a delícia de hoje para vocês, espero muito que vocês tenham curtido aqui de hoje em capacidade de 100 ml e você encontra lá no site da Embalac, então bora lá para o recheio. O recheio será um recheio base que você pode fazer outras misturas. Começamos aqui com uma lata de leite condensado. Vamos utilizar também uma colher de sopa de chocolate em pó. Misturando aqui muito bem. E uma colher aqui de sopa de margarina. Então 400 ml de creme de leite. E uma colher de sopa aqui de margarina. Vamos misturando aqui. Já posso ligar aqui meu fogão, fogo médio para baixo ou do jeito que vocês estão acostumados. Interessante é sempre uma panela de um fundo mais grossinho. Aqueceu aqui. Acrescento a receita 100 gramas de chocolate. Estou utilizando chocolate meio amargo. Então fico mexendo aqui e volto mostrando para vocês. Já é o momento do chocolate, que aí pode ser o chocolate a preferência de vocês. Estou utilizando o meio amargo. É o chocolate que eu utilizo, medalhas. Fico mexendo aqui e volto mostrando para vocês aí o ponto. Vai ser um recheio super cremoso. Será para o nosso ovo de colher aí no pote. Já vou desligar para essa cremosidade aqui que vai ser o nosso ovo de frio. E o nosso recheio já passei para esse refratário. Assim que esfriar a gente segue na montagem dos nossos potinhos. E agora a gente segue fazendo as casquinhas. E aqui eu tenho cobertura. Estou usando a cobertura premium da Norcal. Que linda. E essa aqui é o minha marca. Então vocês estão vendo aí que às vezes eu faço com cobertura, às vezes eu faço com chocolate. E cada um faz do jeitinho que gosta também, tá? Então tem gente que já está acostumada a usar cobertura. Cobertura tem a facilidade que a gente não precisa dar o choque térmico. Eu dou a temperagem daquele jeito simples, tá pessoal? Mas muitos aí usam o termômetro que é o correto também. Vou colocar um pouquinho de chocolate. Vamos ver se... Acho que vai ser pouco, né? Não tô querendo fazer muita lambança, mas eu sempre faço com chocolate e não tem jeito, né? Ó. E aqui eu venho aqui virando aqui o copo. Vai precisar de mais. Vou pegar uma colherzinha aqui. E a gente vem virando aqui, ó. Até preencher aqui todo o copinho aqui, ó. Feito isso, eu vou levar pra geladeira. Ó. Vou descartar esse restinho aqui. Ó. Acho que eu vou passar até na bordinha ali, ó. Deixa eu já virar. Acho que eu vou usar um pincel que eu acho que vai facilitar muito mais aqui. Porque às vezes só girando a gente consegue, né? Então eu vou usar um pincelzinho aqui que eu acho que vai facilitar pra mim. É um pincel que eu só uso pra essa finalidade. Aqui com o próprio pincel eu já vou tirar um pouquinho. Vou fazer umas três camadinhas aqui. Então, passo a primeira. E com toda a delicadeza aqui que vocês sabem que eu tenho, né? Tô meio desastrada um pouco. Umas coisinhas. E dessa forma, aqui, eu vou fazer em todos. Vou levar pra geladeira. Até que fique todo opaco. Tá, pessoal? Então, às vezes demora um pouquinho. A gente vem, faz outra parte da casquinha. Até que vocês, ó. Desenforma aqui com facilidade. Só coloquei no soprano que fica marcado. Aí o nosso copinho. E aqui já está pronto. E aqui já ficando todos, a gente segue recheando. Lembrando que eu vou voltar aqui para o copinho. Tá? Vou voltar para o próprio copinho aqui. Pra que a gente aí termine aqui. Então, bora lá fazer os outros. Estão prontas. Já desenformei. E eu vou montar desse jeito. Voltei todas pra casquinha novamente. Pra que eu possa aí montar o nosso ovinho mini-ovo, né? No pote de colher. E olha que linda. Sim. A gente vai preparar aqui o nosso mini-ovo de pote de colher. Sim. Então, o meu vai ficar no potinho, tá? Mas, podia ser de outra maneira também. E tem outros potinhos. Pessoal, não tem só essa embalagem no site do Embalike, não. Tem muita coisa linda mesmo. Então, aqui eu vou passar uma manga de confeitar com bico. Ou, quem tiver a manga de confeitar, só rasgar a pontinha também dá sucesso. E a minha casquinha. Devolvo ela pra cá. Ajeitar ela aqui. Prontinha. E dessa maneira, aqui a gente vai encher todo o copinho. Eu falo pra vocês também quantas unidades vai render também, né? Até aqui. Deixei bis picadinho. Pra ir bis dentro, pessoal. Só pra não ficar... Pra ele não perder a crocância dele. Então, quem quiser a sugestão aí pra fazer pra venda, deixe pra colocar aí na hora da entrega, né? Coloca aí um, dois aqui no prato. A gente ajeita aqui. E pode ser castanhas. Ah, vai ficar top demais, hein? A dona cereja. E olha que lindo que fica aqui o nosso... E olha que lindo que fica aqui o nosso potinho. É claro que vai amassar um pouquinho ela aqui, ó. Sim. E o nosso potinho delícia está pronto aqui. Vou montar os demais. E falo pra vocês também o quanto vai render esse recheio. Ah, e você pode fazer também esse creme pra vender só ele. Vender creme branco e creme escuro. Ah, fica top demais. E o nosso ovinho de colher já está pronto. O nosso mini, né? Porque aqui tem 100 ml. E olha a lindeza de hoje. Pesou... Aqui tem 155 e 160 gramas cada um, tá? E olha que graciosidade ficou. E agora é claro que eu vou tirar uma colherada aí pra vocês verem como que fica por dentro também esse recheio, tá? Então, rende 6 unidades essa quantia de recheio com esse potinho aqui de 100 ml. Então, se você fizer com 200 vai render 3 potinhos. E olha aí a delícia de hoje pra vocês. Espero muito que vocês tenham curtido. E olha aí a delícia de hoje.